Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial e de uma divergência que está acontecendo? Mais uma no Congresso, hein, meus amigos? Vocês estão preparados para lidar com essa quantidade de divergências aí? Claro. Elas são importantes, mas elas podem também complicar muita coisa. Que é a regulação da IA, da inteligência artificial. E ela pode trazer um pouco mais de tensão aí entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, né? Porque as duas casas já apresentaram projetos de lei que tratam do tema. E agora eles precisam buscar um consenso sobre qual iniciativa é que vai tramitar. Na visão de aliados de Lira, o projeto inicialmente proposto pelo Senado é mais regulatório. Pode sufocar a capacidade de inovação de desenvolvedores da inteligência artificial. E, além disso, caso o Senado tramite a primeira iniciativa ali da Câmara, isso significaria que os deputados teriam a palavra final do projeto. Então, podendo derrubar as alterações que fossem feitas no Senado. Então, assim, se tiver a do Senado, diverge da Câmara. Se for a da Câmara, vai para o Senado, pode... Se tiver alteração, volta para a Câmara também, que pode derrubar essas alterações. E tudo isso sobre regulação da inteligência artificial. É um tema que você gosta bastante, Gani. Então, eu vou começar com você. O que essa divergência expõe sobre as vontades do Congresso em torno dessa tecnologia? Primeiro, eu acho que mostra que na Câmara dos Deputados há uma visão mais pró-liberdade de expressão, enquanto no Senado uma visão mais regulatória. Eu acho que o grande problema da inteligência artificial é justamente esbarrar na questão da liberdade de expressão de alguma maneira ocorrer censura. É claro que ninguém aqui é a favor da utilização da inteligência artificial para colocar palavras numa imagem de uma pessoa falando e caluniar. Agora, já existem os dispositivos constitucionais para isso. Então, isso tem que ser muito bem regulado, tem que ser uma regulação mínima, um pente fino, muito específico, com critérios definidos, sem palavras vagas, que é muito perigoso, porque palavra vaga é onde entra a censura. E a gente está num ambiente muito complicado para discutir projetos que esbarram em liberdade de expressão. Não sei se é um bom momento para fazer esse tipo de discussão. Essa discussão, ela já é complicada num momento de normalidade entre as instituições, num momento onde não há censura, já é uma discussão complicada. Imagine no atual momento. Você acha que não é o momento, Piper? Olha, aqui a gente vive em um país de cabeças cada vez mais atrasadas. O Brasil está condenado a um atraso. Já repito todo dia que eu sou um cético. Inteligência artificial tem que ser vista sob um outro prisma. Quer dizer, a gente tem que entender como é que a gente pode se aproveitar da inteligência artificial para tentar resolver a questão do nosso déficit de desenvolvimento. Esse país, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, ele é irrelevante em relação ao resto do mundo. O Brasil tem dois grupos empresariais extremamente importantes quando você pensa em tecnologia. Claro que o agro, ele envolve tecnologia, a Petrobras também. Mas essa tecnologia mais refinada que a gente está acostumado a ver, tem dois grupos. A Embraer e o grupo WEG, lá o catarinense, que também tem presença global. É um orgulho para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. De resto, ela não tem praticamente nada. E aí, nós estamos pensando em desenvolver um monte de regras, de leis e tal, que ninguém sabe onde vai dar, o que vai ser isso aí, qual o monstrengo que vai sair. E veja, no tocante à liberdade de expressão, acho que o Brasil já tem uma série de regras. O Brasil, claro, pode fazer um ajuste ou outro pensando em eleição agora. Mas eu acho que essa não é nem a questão primordial, porque isso já está, inclusive, de certa forma, já virou tema de um outro tópico. A gente tem que pensar como que a gente pode utilizar a inteligência artificial para fazer com que o Brasil passe, por exemplo, a produzir, enfim, valores melhores, produtos melhores, exportar mais, tecnologia mesmo. E a gente parece que não está ligando muito para isso. Você quer dizer, você acha que a gente está com foco no ponto errado quando falamos de inteligência artificial? Eu concordo com o Pipeno, acho que daqui a pouco o Pipeno vai sentar aqui e eu vou sentar na esquerda dele, porque ele está massa à direita que muitos comentários... Não, você está louco! Mas ele está certo. Ele fala, você está louco e até arruma o terninho assim. Só comigo, é que eu fico angustiado de viver num país atrasado. Está certo, mas você está certo no que comenta. A inteligência artificial e, eventualmente, a preocupação do uso da inteligência artificial deveria estar focada em questões produtivas, não restritivas. Hoje, por exemplo, se alguém utilizar a inteligência artificial, o Facebook já está identificando que vai colocar uma tarja dizendo, esse material tem inteligência artificial. Então, o único capítulo, o capítulo único, que deveria ter a lei de inteligência artificial, identifica-se o uso da inteligência artificial. Ponto. Dá até vontade de perguntar para os parlamentares se eles entendem qual que é o campo de atuação da inteligência artificial, né? O que eles entendem como inteligência artificial? Porque não precisa mais do que isso. Ou seja, identificar. Se eu recibo uma questão do Evandro Cine, falando alguma coisa que não é do Evandro Cine, eu tenho que ter uma tarja que diga esse material está sendo feito a partir de inteligência artificial. Então, eu já sei que é uma piada, que é uma paródia, que é uma fake news, ou o que for. Mas eu tenho o discernimento de continuar assistindo ou deletá-lo. O que for. As redes sociais estão trabalhando nessa linha. E aí volta de novo. Só colocar o CPF da pessoa que está lançando, hoje você tem a possibilidade de fazer uma traçabilidade do material que está sendo enviado. Então, manda uma coisa que tem uso de inteligência artificial e que não é verdadeiro. Deveria dar a possibilidade de ir para trás nessa traçabilidade, dizer, quem divulgou esse material é o Gustavo Cine. Vamos penalizar de acordo com as leis que já estão. Não precisa de lei nova. Se eu coloquei uma injúria, poderia ser processado. Se coloquei em risco a unorabilidade de alguém, eu posso ser processado. Mas não preciso que alguém me diga, pelas dúvidas isso acontece, eu prefiro que ninguém use inteligência artificial. Isso vai ser um retrocesso, vai ser um retrocesso, que vai impedir, inclusive, a utilização de inteligência artificial para coisas produtivas. Mas por que o político tem tanto medo da inteligência artificial? Deve ser por alguma questão. Porque ele não tem inteligência, talvez. Provavelmente. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo. A gente generalizar também é ruim, porque tem políticos que não estão de acordo com isso. Sim, e aí independe do lado que está, ou do partido que ocupa. É, não tem a ver. Odávila, como é que você avalia a divergência que acontece também entre Câmara e Senado? Porque a gente está falando de dois projetos de um mesmo tema, mas que tem maneiras diferentes de tratá-lo e de regulamentá-lo ou regulá-lo. Bom, você mencionou muito bem que é uma competição da Câmara. O Senado, para quem é que vai iniciar primeiro o seu projeto, porque, no fundo, a vantagem é que, quando você começa a ser o primeiro a jogar a carta, é que você é o último a dar a palavra final. Então, pode ir para outra casa, mas tem que voltar para a casa que iniciou o projeto. Então, tem muito mais a ver com isso. Quem é que vai ter autoridade final para aceitar determinadas modificações ou não no projeto? Mas o ponto central é que o Congresso não deve se meter nessa coisa. O Congresso não pode regulamentar algo que desconhece não só os deputados e os senadores, mas o mundo. Nós estamos ainda na infância da inteligência artificial. Então, o que tem que fazer é tomar muito cuidado para isso, para justificar quando uma imagem é produzida por inteligência artificial. Os cuidados que já estão na legislação penal, criminal e cível no Brasil, já está tudo lá. Então, vamos fazer uma adequação apenas para essas coisas. Agora, regulamentar uma atividade que todo mundo desconhece, que está na sua infância, é, de novo, criar uma barreira para o desenvolvimento da inteligência artificial, que, como bem disse o Piperno, é fundamental para a retomada do crescimento da produtividade, da competitividade, da produção de bens de maior valor agregado. Tudo isso está na inteligência artificial. Então, como é que você vai regulamentar uma coisa que todo mundo desconhece? Não só os parlamentares, mas também todos nós, que nós estamos começando a utilizar a inteligência artificial. Então, é hora de frear a senha regulatória, deixar que as coisas aconteçam e apenas monitorar de acordo com o arcabouço legal que nós já temos, que são as legislações penais, as legislações cíveis. É isso que a gente tem que fazer. Mas não é hora de começar a regulamentar. O Brasil já perdeu uma enorme oportunidade de modernização tecnológica lá atrás, nos anos 80 e começo dos anos 90, quando inventou a famosa lei da informática, que, na verdade, criou uma reserva de mercado de tecnologia, que é responsável pelo grande atraso do país, pela queda de produtividade e competitividade. Nós já cometemos esse erro lá atrás. Depois, nós consertamos parte desse erro quando nós criamos o marco cível da internet, que foi considerado uma legislação exemplar para o mundo. Agora, não vamos cometer novamente o erro da lei da informática porque as pessoas hoje temem os efeitos negativos da inteligência artificial e menosprezam os efeitos positivos que pode trazer na geração de emprego, aumento de produtividade e competitividade do país.